Oi Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas E sim, estou eu aqui em My Little Girls, aquela nossa série maravilhosa inspirada em My Little Pony E gente, eu queria agradecer muito ao apoio ao primeiro episódio, vocês foram sensacionais Então ó, quero pedir uma coisa muito do fundo do meu coração Vamos continuar apoiando a série, bora deixar aquele seu super like Marmotas Vamos alcançar aqui pelo menos 7 mil likeinhos Ei, ó, se não for por mim, pelo Angel que está ali, gente Olha que coisinha, viu, você viu Fluttershy, você colhe e apareceu Tava sumidinho ali em cima e apareceu agora E gente, bora lá, que hoje ó, temos muita coisa pra fazer Ah, então você tava lá em cima escondidinho, Angel Galera, pra quem não acompanha o My Little Pony, eu conheço um pouco do My Little Pony Mas pra fazer a série, eu tentei me informar um pouco mais, gente Esse aqui é o Angel, que é um coelhinho da Fluttershy Ai, a Fluttershy, ela é tipo protetora, exiladora dos animais É uma paneizinha estilo Pegasus, muito da famosa na série Desse passagem, eu estou aqui, me hospedei durante um dia na casinha De uma das pôneis mais famosas de My Little Pony Ai, como eu sou chique Mas gente, hoje eu vou ter que deixar a casa da Fluttershy Não tem como ficar aqui, né, de encostada Até quando, né gente, até quando? Então ó, o pessoal tá todo fazendo casinhas Olha ali ó, tem uma, duas, três casinhas das meninas já E eu aqui ainda, de encostar na casa da Fluttershy Não posso deixar isso acontecer Mas antes, gente, vocês deixaram muitos comentários no último vídeo Falando que tem coisas esperadas pela casa Aqui, como vocês podem ver no último episódio, eu encontrei batatas Mas já acabou, né, porque, né, a pessoa que precisa comer Vocês podem ver, eu já estou ficando com fome Mas eu vou dar uma vasculhada primeiro, gente Aqui na Vila das Pony Pra ver se eu acho mais alguma coisinha nos baús Ó, temos um baú aqui na casa própria Fluttershy E temos o quê? Um maçã Ó, vou pegar uma maçãzinha só E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer plantação de maçã Vou fazer um pomarzinho de maçã depois Não tem mais nenhum aqui, gente Aparentemente não Olha! Temos uma mesa de encantamento Opa, opa, opa Temos uma coisa que sobe aqui Tem alguma coisa aqui? Não, é só uma coisa que sobe Mas não tem nada aqui Então, gente, vamos lá Temos algumas casinhas Eu não vou escolher todas Porque são muitas casas, né, gente? Não é? Vai ser um episódio Então eu vou escolher algumas casinhas Vamos escolher aqui a próxima vítima Aquela ali Vamos lá, gente Ah, a minha vida e os bons amigos Pra deixar a Mary Eu adoro as frases dessas Little Pony, gente Elas são muito bem Vamos ver aqui, gente O que que temos? Meu Deus! Temos um balde Vou pegar um balde, gente Nossa, não demora muito fazer balde Porque até eu pegar ferro Não tem nenhuma mina Vou pegar dois triguinhos também Vou pegar triguinho aqui Tem mais aqui algum bavocinho Gente, olha esse aqui Esse jardinzinho interno aqui Que maravilhoso Esse pessoal aqui do My Little Pony Tem muito bom gosto Oi! Meu Deus! Estou roubando essa casa E você apareceu Oi, Emerald Oi, tudo bom? Você é meio calada, né, Emerald? Mas tudo bem Emerald, você tem mais Algum baú aqui, Emerald? Você é calada, hein, Emerald? Podia ter me contado Que aqui em cima não tinha nada, né? Não, mas tudo bem Vamos escolher a próxima casa vítima Agora, gente Ah! Gatinho! Meu Deus! Gatinho, você é essa coisa Oi, lindo Oi, lindo Oi, lindo Oi, lindo Peraí, vai Preciso ter foco Eu tô nem perto De ter ouro ainda Pra eu pensar em pegar gatinhos Oi, gente Nossa, que reunião que estamos aqui Oi, gente Tudo bom? Oi, Pinkie Pie Oi, você é por aqui Olha, sem querer ofender Mas você está com voz de homem Oi? Como assim? Isso ninguém nem me falou Que eu tenho voz de homem Mas tudo bem Tudo bem Ah! Mas você tem... Olha, mas eu já peguei Eu vou pegar um pão, então Na verdade, eu vou pegar um pão Eu vou comer esse pão aqui Eu vou pegar mais um pão Porque pão é vida Eu vou pegar dois carvãozinhos Porque, né, carvãozinho Vou pegar mais um carvãozinho, na verdade Porque tem bastante carvãozinho ali Pinkie Pie Eu vou subir sua casa Pra ver se tem mais coisa aqui, tá bom? Você não acha estranho isso, não Olha aqui Essa casa da Pinkie Pie Que é cheia das coisas Tem até coisa de suporte de poção Oh! Um livro Gente Eu vou pegar um monte de um livro Não será hoje Não será pra agora Mas eu vou roubar esse livro Quanta pena de lilheca aqui Por que tem um monte de pena de lilheca aqui, moça? Peraí Vou ter que ter uma conversa muito séria com a Pinkie Pie Por que tem um monte de pena de lilheca Em cima dessas coisas? Não me dê as costas A gente ainda vai ter que ter uma conversa muito séria, mocinha Fica esperta Mas, gente Olha aqui o que eu achei Eu achei um livro Eu estou abismada Mano, depois disso aqui Eu vou até Nossa, nem vou procurar mais nada Porque, meu Deus Deu muita sorte, gente Ó, galera E por que eu tô falando que eu dei muita sorte De ter pego um livro? Pra quem viu o primeiro episódio Viu que eu tenho que fazer coisas do Botânia Vou ter que fazer uma super espada linda, maravilhosa do Botânia E pra eu começar a querer pensar em fazer coisas do Botânia Eu preciso de um livro E da frosinha do Botânia Ah, coelhinho pulando Tá, foco Foco Eu preciso de um livro E, gente Eu terei que matar vaquinhas Isso tem problemas Eu terei que achar vaquinhas Matar vaquinhas E, mas Não vou precisar mais Por quê? Porque eu já tenho livro Sucesso Olha, tem uma pomara ali De quem será que é aquela casa? Vamos ver daqui a pouco Mas, pelo menos, aqui com o maçã Eu posso fazer umas plantações E eu não vou mais morrer de fome Isso, nossa Já é um grande progresso Mas, então, gente Agora o que eu preciso É fazer uma working bench E eu não tenho madeira nenhuma aqui Mas, gente Eu acho que eu tô pensando em pegar madeira Não coloquei a madeira aqui de perto De quem quer pôr mais aqui? Ah, a Nandinha Nandinha, ela não vai ficar triste Se eu pegar umas maçãzinhas, né, Nandinha? Você deixa Só mais maçãzinha aqui, ó Só mais maçãzinha aqui Só pra eu fazer uma jornadinha, Teli Então, galera Eu não quero mexer aqui Porque as meninas devem ter plantado Essas árvores aqui, né Então eu não quero estragar Então o que eu vou fazer? Eu vou até algum lugar Não sei onde Pra achar madeira Deixa eu ver se eu acho aqui Ali, ó Lá atrás tem bastante madeira Mas foi uma que tá anoitecendo, né Isso é um tanto quanto perigoso Então eu acho que eu vou passar a noite Na casa da Nandinha Aí, de manhã Eu vou lá e vou pegar madeira Bom dia, flor do dia E olha quem eu vi aqui Achei mais um Nossa, o pessoal tá cheio dos coelhinhos A pompom Ou o pompom, não sei Olha aqui O coelhinho da Nandinha Que bonitinho Esse aí, galera Eu me utilizei da cama da Nandinha Pra poder dormir gostosinho Já que eu não ia ficar esperando o tempo passar Enfim Agora vamos lá, gente Precisamos de recursos Mas será, 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 será? Lilica fala Lilica fala É você O que você tá do lado do meu negocelinho ali? Galinácea Meu Deus Será que ela ia me seguir até aqui? Gente, mentira, absurdo Pera aí Pera aí Ai meu Deus Ela me olha quando eu não tô olhando Vocês tão vendo isso? É você mesmo? Ai meu Deus Eu acho que é, gente Eu acho que é Tá bom Pera aí Eu preciso De semente Meu Deus Me dá uma semente Se não ela vai Ela vai se embora Porque Lilica é assim Interesseira, né? Ai meu Deus Consegui, consegui Gente, consegui, consegui Consegui, consegui Consegui Será que ela tá lá ainda? Meu Deus Tá ali ainda Ai meu Deus Mas viu que é uma interesseira? Sabe como eu vi que é uma interesseira? Gente Só pode ser ela Não é possível Ovelha Eu não tô com você Olha a brincadeira Ovelha toda Sabe que é azurinha Ah não Agora também tá tudo interessado, né? Tudo interessado Você não é Porque você Regina no caso de Fê Não é disso aqui Que ela gosta, não Pera aí então, gente Vamos fazer assim Vem Pode descer, Lilica Pode descer Desce que eu sei que é você Eu vou tentar agora Achar o meu terreninho Para a minha casinha Ou seja, para o meu barraco Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, tá aqui Oi, tudo bem E eu vou ter que fazer uma proteção Pra ela, né, gente? Eu acho que eu Não, eu não peguei A madeira suficiente Mas eu vou pegando depois Mas enquanto isso Venha comigo, fofa Vem comigo Gastei a pouca madeira Que eu tinha, gente Pra fazer essas cerquinhas aqui E fazer um cercadinho Pra Lilica não fugir Porque sabe, né, Lilica Como é, né? Você sabe como é Como ela é Mas, ó, gastei minha fome Gastei minhas vidas aqui Porque eu levei uns tombos Mas tudo bem É pela Lilica Não tem importância E eu fiz aqui uma pequena Plantaçãozinha de árvore de carvalho, gente Pra poder começar a fazer, né A minha casinha Mas pra elas crescerem Eu tô pensando até em usar Um pouco desse osso Que eu peguei aqui Da pônei esqueletosa Deixa eu ver aqui Né, né Eu odeio que isso acontece Elas nascem uma perto da outra Tá, bom, gente Vai, nasce Não rolou, gente, né Triste, triste a vida E acho que amanhã Pela manhã Já vamos ter Mais madeirinhas aqui Para começar a fazer O meu primeiro barraquinho Ah, e esse aqui É o meu terreninho Que eu escolhi, tá bom Taininho bonitinho Pai d'água aqui Ah, taininho com espaço bom Pai da galera, né Eu gostei Eu gostei Eu gostei Como eu disse, gente Elas crescem Só que elas demoram um pouquinho Mas crescem Eu estou aqui faz uns 3 dias de Minecraft E já consegui pegar Acho que o suficiente de madeira Para começar a fazer o meu barraquinho Sim, vai ser um barraquinho Gente, é só para ter um lugar Para eu colocar um Um working band Uma cama Um forninho Só para ter um tetinho Sobre nossas cabeças Na lilicosa É, fala que sim Me ignorou Tá bom, essa é a lilica Mas, gente Quem chegou até aqui Eu quero pedir uma sugestão Eu vou fazer um barraquinho hoje Como eu já disse Mas, eu não vou morar Para sempre no barraquinho Eu quero que vocês deixem aqui Nos comentários Dicas de que casa Que tipo de casa Que eu posso fazer Aqui no My Little Girls Gente, pode ser coisas Mais extravagantes e bizarras Que vocês imaginarem Galera, só tem imaginação Aqui nos comentários Mas por hoje, né galera Vou começar a fazer aqui O meu barraquinho O meu barraquinho Things we have to do Can't wait We've got catching up to do There's a glow about you This is a perfect eye To catch a glow Turn the falling Up on your shoulders Tcharam! Esse aqui então, galera É o meu barraquinho Só para a gente poder ter um teto aqui My Little Girls, né gente Não dá para ficar também, né O relento como eu Ou então na casa do outro Como eu estava até agora há pouco Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele seu super Que vai matar para apoiar Quanto mais apoio vocês darem Mais essa série aparece aqui no canal Gente, e Antes de vocês pedirem Com certeza eu vou trazer Amigas convidadas Para gravar aqui comigo Ó, tá faltando algumas coisinhas Falta um chão É, falta... Ah, tem um matinho aqui Ah, que lindo Mas ó, preparei aqui a minha pá Aqui do ladinho Olha que temos aqui A argila Já me deu ideias Para fazer Deixar essa casa aqui Minimamente bonitinha Mas ó, para fechar aqui Com chave de ouro Eu vou fazer uma última coisinha Que é um pezinho de maçã Ó, é muito bonitinha, gente É muito bonitinha As mudinhas de frutinha Eu vou deixar aqui do lado Aqui assim, ó Eu vou plantar Aqui não vai nascer tão depressa Pode ser que não nasça Porque está bem aqui do lado Mas vamos acreditar que vai nascer, tá bom? Então, provavelmente quando eu tiver tirado aqui A terra da minha casa e tudo mais Eu vou levar a leliquinha lá para dentro Aí eu vou tirar esse cercadinho daqui Então aí vai ter um espaço muito bom Para a minha futura macieira, belezinha? Gente, um grande beijo E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho